Poxa, Sidney, vamos vender remédio, vamos? Vamos sim, Pocotó, porque o que a droga-vida faz pelos seus clientes, nenhuma outra drogaria faz. Eu estou vendendo remédio a preço de tabela, sem acréscimo, com cheque predatado para o dia 8 de dezembro. E eu tenho mais de mil produtos, Pocotó, a R$ 1,98 cada. Aqui você paga pouco e compra remédio verdadeiro. Pode entrar, o Sidney garante, é, né, Sidney? Oi, espadilha, dá um telefone aí, dá. Diga em crédito, 0800 55 1515. E quem quer escrever para o Sidney, hein? Como faz? Caixa postal 470 1060 970. Na droga-vida, o importante é você. Droga-vida!